Bom dia, muito bom dia a todos. Espero que o som esteja bom. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Miguel Albuquerque. Agradecer a presença dos Srs. Secretários Regional da Economia, Dr. Rui Barreto. Agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Câmara de Lobos, Dr. Pedro Coelho. Agradecer a presença do Sr. Presidente do INPIC, Dr. Fernando Batista. Agradecer a presença do Sr. Vereador do Urbanismo da Câmara Municipal de Funchal, Engenheiro João Rodrigues. Agradecer a presença do Presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, Dr. Paulo Pereira. Excelentíssimos convidados, caros colegas, a todos muito obrigado pela vossa presença. É um enorme gosto estar aqui para que ao longo do dia de hoje possamos aqui assim ouvir falar um pouco sobre o imobiliário, sobre os temas associados ao imobiliário. Curiosamente o imobiliário tem vindo a ocupar nos últimos anos um lugar com significado na comunicação. Começamos a achar que talvez a seguir ao futebol, onde de facto, enquanto atividade muito erudita e complexa, consegue ocupar diariamente vários canais de televisão, mas relativamente a outro tipo de imprensa, o imobiliário está muito, muito na ordem do dia. E é normal que assim seja, eu pela minha parte gosto muito de refletir sobre ele na sua vertente mais simples e mais pragmática. Quando alguém compra um imóvel, a realidade é que compra um bocadinho do planeta. E quando na nossa sociedade e nos nossos modelos organizacionais essa possibilidade existe, com certeza que essa componente tem valor, é assim há milénios, é assim há séculos e assim irá continuar a ser. Obviamente é diferente comprar um bocadinho de terra no Sahara ou comprar um bocadinho de terra na região autónoma da Madeira. E é muito previsível que no futuro e pelos próximos anos fora, que o modo como esses bocadinhos de terra se vão valorizar, independentemente do que lá é edificado, com certeza que terá grande consistência e seguramente que a componente de valor vai crescer e vai continuar a desenvolver-se. Em Portugal, nos últimos 75 anos, um pouco mais, logo depois da Segunda Guerra Mundial, até ao dia de hoje em que nos encontramos, A verdade é que, apesar de ouvirmos falar permanentemente em gráficos com variações de preço, e ouvimos dizer que os preços das casas ora sobem, ora descem, agora estão muito altos, é claro que vão descer, talvez agora possam subir um pouco, é uma ideia engraçada pensar no mercado como os outros, mas não tem correlação com a realidade. Em Portugal, nos últimos 75 anos, os imóveis, de modo generalizado, de modo transversal no nosso país, conheceram dois momentos de descida, em abril de 74 e em 2009, na sequência da falência da Lehman Brothers. Quer num caso, quer no outro, 18 meses depois eles estavam a recuperar o seu valor. Porquê? Porque esta ideia de ter um bocadinho de terra e ser dono de um bocadinho do nosso planeta é de facto algo que tem um incrível valor para a nossa sociedade, para a nossa economia, e que tem inclusivamente levado a que muitas formas de estruturação tenham ocorrido a esse e a este tema associado. Recentemente, ouvimos alguns dos nossos governantes do continente, eu não sei se aqui se diz assim, do continente, mas ouvimos todos falarem alguns sobre a necessidade de avaliar o programa dos vistos Gold. Eu gostava de aproveitar um momento para vos dizer o seguinte, eu acho que os vistos Gold têm de facto uma coisa que pela minha parte acho que deveria ser corrigida, acho que é um pouco saloe, é um pouco pertenciosa, que é o nome dos vistos Gold, acho que podiam arranjar um nome mais interessante e que reflitam muito melhor de facto a realidade, o impacto, a relevância que têm tido para as nossas economias. Consigo compreender o tema do ponto de vista da equidade social, mas a minha opinião, a opinião da PMI, é que, sendo esse tema extremamente importante, ele nada tem a ver com vistos relativos a cidadãos que escolhem e que decidem investir com significado no nosso país, tem principalmente a ver com a eventual necessidade dos nossos governantes criarem programas que permitam a inclusão de migrantes, que tanto precisamos, porque temos uma população a decrescer, porque temos grandes escassezes de mão de obra e, portanto, cidadãos, para ajudar a construção do nosso país, serão seguramente muito bem-vindos. No entanto, enfim, criticar de uma forma um pouco cheia de algum tipo de ideologia, considero um pouco fantasiosa e pouco minuciosa sobre o que é que se passa quando um imóvel novo é, por exemplo, vendido aqui na cidade de Funchal por 700 mil euros, aquela ideia de que quem vendeu aquele imóvel ficou agora com essa quantidade de dinheiro fantástica e que vai aqui criar uma série de desequilíbrios é, de facto, algo muito mais próximo da fantasia do que da realidade. Esse apartamento de 700, 800 mil euros para existir, para ser vendido a um estrangeiro que chegou à Madeira, houve um número imenso de pessoas, houve um número imenso de atividades que tornaram isso possível. Engenheiros, arquitetos, operadores de máquinas, carpinteiros, enfim, por aí fora. Esses 600 ou 700 mil euros é o dinheiro que vai servir para remunerar toda essa cadeia de produção. Todos vão ser remunerados, todos vão pagar impostos, todos vão ter as suas mais-valias, vão ter os seus proveitos. Não faço ideia nenhuma nesta cadeia quem ganha mais. É importante que todos esforcem para fazer o melhor possível e é também importante que entendamos que, de facto, o proveito destas vendas não é o proveito de uma pessoa. Pode acontecer pontualmente, mas em nada caracteriza aquilo que é a generalidade do mercado, aquilo que é a generalidade das operações. Igualmente, gostava de referir que também se tem, por vezes, falado no tema da pressão imobiliária que estes investidores trazem ao mercado. E sobre isto também gostava de aproveitar o momento para referir que é difícil entendê-la. E é difícil entendê-la quando todos sabemos que no nosso país, na nossa sociedade, há necessidades. E há necessidades que têm grande significado. E há muitas pessoas, de facto, que precisam de aceder-me a casa, precisam de ser auxiliadas até. Tenho enorme dificuldade em perceber a preocupação social com os cidadãos portugueses que gostavam de comprar uma casa de 600 ou 700 ou 800 mil euros e, eventualmente, essa casa foi sujeita a alguma pressão porque haviam uns estrangeiros também interessados em comprá-la. Não percebo o alcance de preocupação social com estes cidadãos quando tantos precisam de ajuda. Gostava igualmente de referir que o imobiliário não é feito de imóveis novos. Na Madeira, na região autónoma, em 2021, 83% dos imóveis que foram transacionados na região autónoma eram imóveis usados. Eram imóveis usados porque, obviamente, que a população da região autónoma, como a população do continente, está numa cadeia e numa cadência de eventos sociais. Aqui também há casamentos, aqui também há separações, aqui nascem pessoas, aqui morrem pessoas, aqui há progresso económico, aqui há insucesso económico, que tantas e tantas vezes têm associado uma mudança de casa e que representa aqui assim uma fatia muito, muito significativa daquilo que são as transações imobiliárias na região autónoma. Obviamente que a valorização que a região autónoma tem conhecido, a valorização imobiliária que a região autónoma seguramente vai conhecer, também desperta uma enorme responsabilidade para aqueles que têm por missão governar, os nossos governantes, os nossos responsáveis autárquicos, têm a óbvia responsabilidade de não permitir que este tipo de progresso, este tipo de desenvolvimento, crie exclusão, que alguns fiquem para trás naquilo que é o seu legítimo desejo de um dia ter uma casa. E, portanto, seguramente irão precisar do seu apoio, irão precisar de programas que os apoiam, de modo que toda a região possa beneficiar do crescimento económico resultante do progresso imobiliário e que ele não crie exclusão e que ele não crie nenhum tipo de favorecimento. Mas, uma vez mais, não me parece que esse tema seja preocupante, por demais tenho a certeza que essa é hoje uma preocupação de quem governa e, portanto, algo que será seguramente superado e ultrapassado. Quero agradecer a todos terem vindo, é fantástico estarem aqui. Aproveito para vos comunicar que, em 2023, pela minha parte, terei a sorte de poder estar aqui a rever muitos de vós naquele que vai ser o primeiro salão imobiliário da Madeira neste local em 2023. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Muito obrigado. Seguida dou a palavra à Sua Excelência o Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Miguel Albuquerque. Queria cumprimentar todos vós, é um grande prazer estar aqui, cumprimentar a Administração e os Administradores da JTM, o Dr. Paulo Caiado, a representação da Associação, e a todos os convidados e todos os agentes imobiliários aqui presentes. E as primeiras palavras são para agradecer em nome da região todo o vosso trabalho, trabalho excepcional, um trabalho que tem sido feito sobretudo por todos os profissionais do sector imobiliário da Madeira e não só, que conseguimos ao fim de poucos anos estabelecer uma mudança substancial na oferta, nos padrões de mercado e sobretudo no volume de negócios. É preciso lembrar que 21 fechou com quase mais de 610 milhões de euros em volume de transação, o que é um valor muito significativo e muito importante e temos que levar em linha de conta a circunstância de ter havido em boa hora uma mudança. Uma mudança na oferta, na qualidade da oferta e também nos próprios segmentos de mercado que neste momento efetuam grandes operações da Madeira. Isso deve-se ao empenho, à dedicação, ao profissionalismo e à capacidade de trabalho dos nossos profissionais do sector. e em primeiro lugar as minhas palavras são para agradecer todo o vosso trabalho, toda a vossa inteligência e sobretudo a forma como o sector tem crescido sem convulsões. Nesse sentido, o papel do governo é um papel não socialista, ou seja, nós não intervimos no sector, nós não intervimos no mercado, nós queremos que o sector funcione, nós queremos que a lei da procura e da oferta siga o seu caminho sem interferências e muito menos sem constrangimentos por causa da intervenção do governo. O governo compete manter aqueles que são os sectores da atratividade, os veitores da atratividade da região. E nesse sentido, acho que é muito importante quando nós falamos dos vistos de golpe ou das condições da atratividade tendo por base a fiscalidade, levar em linha de conta a mudança que tem ocorrido, mudança cognitiva e sobretudo da potência dos compradores relativamente à operação e à atratividade da operação. Eu acho que em primeiro lugar temos que levar em linha de conta que existem cinco fatores fundamentais para uma pessoa investir na madeira ou querer comprar um imóvel na madeira ou residir na madeira. Como em qualquer lado. Antigamente considerava-se ou era muito levada em linha de conta a situação da fiscalidade. Hoje já não é assim. E porquê? Porque as pessoas procuram em primeiro lugar a segurança e a paz social. E a segurança e a paz social e um valor e um ativo intangível que é percepcionado pelo próprio mercado e que tem um preço indestimável para o comprador e para quem quer aqui viver. Ou seja, a paz social e a segurança. E nós não percebemos este valor da segurança se não tivermos em países onde a insegurança é uma constante no dia a dia. Ou seja, a vivência diária dos cidadãos sob ameaça de roubo de sequestro de crime é algo que só conseguimos interiorizar quando estamos naqueles países e depois voltamos por exemplo para aqui para a Madeira onde os valores da criminalidade de volta a repetir são residuais. Residuais. A paz social é evidente que a paz social é algo que é fundamental e a paz social assenta num princípio basiliano das nossas sociedades que é a circunstância de a produção de riqueza está sob parte dessa produção de riqueza sobretudo através dos impostos progressivos canalizados para assegurar a coesão social. Ou seja, não haver desfazamentos ostensivos na nossa sociedade que gerem ressentimento e o ressentimento é um motor da desestabilização social. Portanto, nós temos o primeiro valor que a Madeira oferece e oferece em quantidades de sobrebandes é paz social e segurança. O segundo sector ou o valor da atratividade no nosso mercado é algo que sobretudo a partir da pandemia é uma constante na vida das pessoas. Antigamente ou antes o valor da saúde ou do sistema de saúde era algo que não era muito considerado. a malta com 68 anos que a minha idade ia passar férias ao Camboja fazia surf no Vietnam mas hoje em dia as pessoas começam a pensar bem se eu tiver um ataque de coração num país sem um sistema de saúde de primeira ordem ou do primeiro mundo corro o risco de morrer e irá ficar. Portanto, ou seja, a circunstância das pessoas estabelecendo em residência sobretudo as famílias de mais alto rendimento levam sempre em linha de conta e isso é uma constante que eu tenho percepcionado através de conversas que tenho tido com imensos investidores é a circunstância de a Madeira ou a região oferecer um sistema de saúde credível com qualidade e com uma oferta plurifacetada. Portanto, hoje o sistema de saúde um sistema público e privado de saúde de qualidade é fundamental também um sector e um vector que devemos sempre considerar na atratividade imobiliária. O terceiro do meu ponto de vista é também algo que é decisivo e hoje mais decisivo do que nunca. Primeiro boas conexões aéreas. Nós hoje temos muito melhores conexões aéreas que tínhamos no passado basta dizer que temos 34 companhias a operar na Madeira com 90 rotas diferentes e com ligações a quase todos os países europeus incluindo neste momento uma ligação direta aos Estados Unidos e ao aeroporto de JFK em Nova Iorque. Isso significa que as pessoas mesmo os residentes quem compra quer ter a sensação que não está constrangido não está preso na sua capacidade de mobilidade. Outra mobilidade essencial tão importante como a aérea hoje é a conexão digital portanto o sistema de conexão digital tem que ser de primeira linha e nós da Madeira neste momento graças aos investimentos que têm sido fatos temos já toda a rede 5G estabelecida e uma capacidade de conexão com o mundo que é das melhores e das mais modernas. E também outra área importante também na área das conexões são as acessibilidades internas porque nós podemos e tantas vezes somos criticados de investir nas vias rápidas mas eu posso garantir uma coisa se nós não tivéssemos as vias rápidas por exemplo à zona oeste nós não tínhamos hoje sectores ou freguesias como os prazeres como a Ponta do Parque como a Feijão da Ovelha com investimentos na área do imobiliário e porquê? Porque essas conexões são também muito importantes essas acessibilidades são muito importantes e são também um fator de atratividade e quando falamos das infraestruturas e acessibilidades internas estamos a falar num conjunto de infraestruturas públicas de primeira qualidade que são também muito importantes para garantir a atratividade imobiliária a quarta razão e a quarta razão da atratividade é também uma a limpeza o bom ambiente ou seja o bom sistema ambiental a circunstância de termos como temos um clima amém e termos uma atmosfera e uma tradição que está criada na Madeira pelo menos nós através do porto fomos os primeiros portos turísticos do mundo que é a tradição de bem receber e de sabermos estar através de uma indústria como o turismo que tem uma grande tradição na Madeira e essa indústria não ser segmentada ou seja a indústria turística na Madeira sempre foi uma mescla entre a vivência do residente e quem recebemos nós não temos guetos turísticos não temos zonas turísticas na Madeira os turistas se põem aos mesmos restaurantes do que o local os turistas fazem os mesmos percursos e consomem nos mesmos locais compram nas mesmas lojas portanto aquela ideia de criar como existe em muitos destinos um gueto turístico levou a que a cultura na Madeira a cultura a prática o modo de vivenda e do madeirense seja de assimilhar na sua vivência diária o visitante e isso é muito importante porque significa que este bom acolhimento que nós temos chama-se humanização e as pessoas sentem-se aqui muito confortáveis não é a primeira vez que nós falamos com visitantes aqui na Madeira nós sentimos aqui como estivéssemos em casa e porquê porque existe de facto esta não segmentação do sector quem nos visita ele é inserido imediatamente devido a esta tradição na nossa vivência e isso aponta para a última razão que é de verdade a Madeira ser uma região cosmopolita e sendo uma região cosmopolita esse cosmopolitismo por si atrai novas pessoas ou seja o residente vem para cá o residente estrangeiro fica aqui a viver atrai os amigos os familiares também para virem cá a viver portanto é uma ideia que eu acho que nós temos cada vez mais de promover a ideia da Madeira enquanto região cosmopolita aberta ao mundo e não fechada dito isto queria-vos apenas chamar a atenção para o seguinte nós estamos também na área do imobiliário com duas preocupações as duas preocupações são legítimas a primeira preocupação foi aflorada aqui pelo autor Paulo Caiado e diz-me assim bem a história dos vistos de Gol a história dos vistos de Gol é uma tragédia grega e porquê que é uma tragédia grega? porque os vistos de Gol são dados até a um serviço que está há anos ferido de morte você tem um serviço do Estado onde acontece um incidente grave e a decisão é de fechar o serviço ou seja se houvesse um incidente na Polícia de Segurança Pública que afasta-se a Polícia de Segurança Pública havia um incidente desta natureza na GNR afasta-se a GNR e o problema não é fechar o problema é que anunciaram desde a última legislatura que iam fechar e ninguém sabe o que é que vai acontecer e você tem um organismo do Estado que está ferido com anúncio de extinção não havendo durante anos decisões sobre esta matéria num sector fundamental para a segurança do Estado e o que é que acontece isto chama-se incompetência chama-se desleixo e chama-se falta de estratégia não pode ter um sector com bons profissionais que o SEF tem bons profissionais agora era a mesma coisa do que anunciar mas você está extinto nós vamos ver o que é que vai acontecer com o SEF e depois o que é que acontece qual é o estímulo que as pessoas têm para trabalhar que vão ser extintas e nenhum há uma definição até agora do que é que vai acontecer e isto é um problema num sector fundamental para a atratividade do investimento externo e atenção que aquela ideia recorrente que os vistos de Gol servem apenas para comprar apartamento estreito não é verdade os vistos de Gol têm uma componente de atratividade de competências científicas de competências na área do investimento para além do imobiliário que é fundamental para um país que precisa de capital precisa de captar e de fixar gente com qualidade e nesse sentido eu acho que isto é um desastre é o que eu acho a segunda questão que é uma questão que também é recorrente quer dizer bem os estrangeiros vêm para cá comprar infelizmente Portugal tem menos poder de compra a culpa dos portugueses permitem governos que continuam a alimentar são fixados no salário mínimo e não querem ganhar dinheiro acham que podem distribuir um país que não enriquece não pode distribuir aquilo que não tem portanto é a chamada pescadinha de rabo na boca mas a conversa recorrente é esta bem vêm os estrangeiros para cá coitadinhos aos portugueses ganham muito pouco e o que é que vai acontecer o que acontece é que como o poder aquisitivo dos estrangeiros é maior que são países mais ricos e Portugal precisa em querer ser pobre e fazer tudo para continuar a ser pobre nesse sentido o que vai acontecer é que os portugueses coitadinhos não conseguem comprar os apartamentos a classe média está estrangulada e os jovens não têm acesso ao mercado em primeiro lugar não há mercado devia existir um mercado de arrendamento em Portugal que não é criado e isso era a primeira coisa que já devia ter sido feita há muitos anos desde o tempo do congelamento das rendas em Portugal que o mercado de arrendamento não existe portanto penso que deve ser o único país da Europa onde não existe um mercado de arrendamento e isso significa o que? Significa que o constrangimento para as novas gerações é enorme e a mobilidade das novas gerações está coartada em segundo lugar para além de não existir um mercado de arrendamento que é o mercado acessível de arrendamento nas grandes cidades e sobretudo em Lisboa e Porto concentrou-se o chamado investimento imobiliário na reabilitação da cidade ou seja o investimento imobiliário e o Vistigol foi fundamental para reabilitar Lisboa e Porto eu lembro bem da Baixa de Lisboa toda a gente se lembra era um fim de terror passado na Baixa de Lisboa a partir das 10 da noite mas hoje em dia o grande problema é que a Baixa de Lisboa está reabilitada a Baixa do Porto também e o grande problema é que foi reabilitada e entretanto os portugueses como não se fez nada para garantir casas a preços acessíveis aos residentes nada se fez aliás a ideia agora é acabar com os Vistigol esta é a ideia portanto através do PRR só o governo a Câmara do Fonchal também em que já aposemos a concurso já estão adjudicados a concurso para vocês terem um momento 733 habitações em todos os concelhos da habitação mais 270 e as habitações que nós estamos a fazer são habitações de qualidade aproveitando são 128 milhões de euros que estamos a investir exatamente para proporcionar aos jovens casais e à classe média acesso à habitação a preços acessíveis e como é que isso vai ser feito? vai ser feito através de uma modalidade que não é aquela de criar habitação social com guetos é garantido através do chamado regime de renda acessível através da contabilização do e rendimento do casal o acesso às habitações que são habitações de qualidade metade nós compramos quase mais de metade compramos no mercado e a outra metade nós próprios estamos a desenvolver mas o que é que isso significa? isso significa que os jovens casais vão viver para essas casas e pagam uma renda em função do seu rendimento ao fim de 6 ou 7 anos essa renda se eles quiserem optar pode-se converter em renda resolvida e depois tem um prazo para adquirir a casa descontando o valor da renda em função do rendimento para a aquisição de casa própria isso significa o que? significa que nós garantimos uma acessibilidade nos primeiros anos de vida garantindo a mobilidade dos jovens casais jovens casais ou quem quiser quem tiver mais e quem precisar tem acesso a esta habitação mas por outro lado significa também outra coisa é que esta possibilidade de termos uma oferta que consiga no fundo equilibrar os valores da subida do preço do imobiliário no mercado porque a subida do preço do imobiliário no mercado não tem mal nenhum é bom e eu fico muito satisfeito porque em 2015 teve uma conversa com alguns dois ou três agentes imobiliários e disse nós temos que fazer imobiliário de luxo na Madar ao dado de rendimento e as pessoas falam ah não é possível não sei o que mas finalmente fecha esse imobiliário esse imobiliário está a correr muito bem e quero-vos dizer uma coisa para terminarem não vos maçar muito toda a gente diz o imobiliário de alto rendimento é um vetor que tem efeitos multiplicadores na economia o qual é muito interessante eu acho que falta as agências imobiliárias ou o sector imobiliário de fazer estudo quanto é que significa ter um residente por exemplo numa freguesia como o Arco da Calheta e o que é que isso traz em termos efetivamente o multiplicador por ano a economia local ou seja o consumo de supermercado o jardineiro abastecimentos de diversa ordem serviços que são prestados portanto eu acho que era muito interessante que eu pense que todos nós iríamos ter uma grata surpresa portanto queria-vos dar os parabéns a todos e eu tentei em 3 minutos ou 4 minutos explicar qual é a política do governo ou seja não nos metermos no assunto e garantir a coesão social a todos obrigado o momento é agora de olhar para aquilo que a madeira tem de melhor a razão para que seja atrativa também no investimento imobiliário convido-vos a todos a fazer um ator pela nossa região num vídeo produzido pelo Madeira Investment dizem que é a pérola do Atlântico para nós é simplesmente a nossa terra terra de mil flores onde a Laura e Silva criou o seu berço onde as serras são rasgadas pelos trilhos elevadas que enfeitiçam quem as percorre um local que é o melhor destino insular do mundo eleito pela sua beleza cultura e gastronomia a qualidade de vida e tranquilidade fazem da Madeira um local da excelência oferecendo segurança aos residentes e a quem nos visita uma sociedade cada vez mais universal o ensino das línguas é uma prioridade para um futuro cada vez mais global a nível superior a formação é garantida por instituições de renome internacional que apostam na qualificação de profissionais competentes que se distinguem nas suas áreas estas premissas resultam no mercado do trabalho estável onde trabalhadores qualificados conjugam a excelência do serviço o profissionalismo e a capacidade de bem recebê-lo no setor da saúde existe uma grande preocupação pela melhoria contínua distinguindo-se várias unidades de serviços clínicos pela sua elevada qualidade a procura da excelência no setor da saúde envolve a construção de uma nova unidade hospitalar considerada o maior projeto da década da região fazendo parte do território europeu é um ponto estratégico de ligação com o resto do mundo quer através dos seus dois aeroportos internacionais quer através da rede de portos que são a porta de entrada de bens e passageiros as suas modernas ligações rodoviárias encurtam distâncias e tornam a madeira competitiva e um local atrativo para um investimento uma economia de sucesso qualquer que seja o setor de atividade na agricultura a madeira sempre se distinguiu pela qualidade dos seus produtos resultado do trabalho árduo numa terra amena e fértil o centro internacional de negócios da madeira aprovado pela união europeia capta e desenvolve o investimento nacional e estrangeiro promovendo uma rede de bens e serviços diversificada o código fiscal do investimento adapta o sistema fiscal nacional português às especificidades regionais promovendo um contexto fiscal favorável ao investimento à criação de emprego e ao reforço da competitividade das empresas a madeira a madeira conta com uma avançada rede de fibra óptica que será reforçada pela passagem de um novo cabo submarino permitindo uma maior eficiência nas telecomunicações a ilha dourada o nosso Porto Santo é prova da diversidade e riqueza do arquipélago com um conceito energético sustentável investindo no aproveitamento de energias renováveis e na promoção dos recursos naturais a capacidade de se renovar e acompanhar o desenvolvimento de procurar sempre a superação e a excelência tornam a nossa terra única e é isto que nos distingue as condições estão aqui resta aproveitar ao máximo o que temos de melhor e é essa a reflexão que propomos a partir de agora os nossos trabalhos compreendem quatro painéis onde outros tantos oradores vão fazer vão trazer as suas visões para abrir esta série de quatro reflexões chamo aqui ao púlpito o senhor secretário regional da economia doutor Rui Barreto que abordará a madeira enquanto destino de investimento imobiliário com destaque para os fatores de atração bom dia bom dia a todos quero naturalmente cumprimentar o doutor doutor António Abreu do JTM assim como doutor Paulo Caia da APMIP e todos os todos os convidados todas as entidades todos os agentes todos os promotores construtores toda a gente interessada no setor imobiliário da região Autónoma da Madeira e tal como fez o Presidente do Governo eu também gostaria de fazer um agradecimento óbvio natural agradecer a este setor que foi o setor mais relevante durante a pandemia nós enfrentamos uma crise sanitária que não há memória provavelmente entre vivos nós tivemos fortes constrangimentos um período curto é certo comparado com outras regiões mas tivemos confinados limitados na nossa mobilidade com hotéis fechados e sabemos o que representa o setor turístico na região condicionados também na restauração e no tipo de serviços e se há motor que se manteve forte e pujante fui a construção fui a promoção e fui o real estate muito obrigado em nome da Economia da Madeira eu queria dizer que o setor da construção foi provavelmente a tábua de salvação em 2020 é um setor importante com forte impacto que na economia que provavelmente muitos não terão uma verdadeira consciência mas o setor da construção alavanca muitos outros setores e muitas outras empresas desde empresas de eletricidade ateliês e gabinetes de engenharia e arquitetura empresas de canalização empresas ligadas à eletricidade projetos que são muito importantes por exemplo para a reabilitação urbana pintura e muito importante também para o comércio porque este setor alavanca outras áreas da economia e portanto é um setor relevante que emprega mais de 12 mil pessoas e que fatura mais de 800 milhões de euros eu estava a referir-me a 2020 porque foi de facto um ano com um impacto muito negativo na nossa economia a economia contraiu 14.6% nós perdemos mil milhões no produto interno bruto se compararmos com a crise anterior a crise das dívidas seguranas que vigorou entre 2000 ou de forma mais acentuada entre 2011 e 2013 a economia da Madeira contraiu nesses 3 anos 8.9% mas em 2020 a economia da Madeira contraiu 14.6% e portanto foi um impacto fortíssimo que só foi amortecido porque este setor importante este motor da economia se manteve intacto e presente mas também foi uma oportunidade para nós que nós soubemos aproveitar a circunstância de estarmos a viver uma crise sanitária sem paralelo é que a região posicionou-se de uma forma correta fez uma gestão sanitária irrepreensível desde logo naqueles que chegavam ao aeroporto no rastreio na testagem e no encaminhamento para os hotéis recordar-se-ão que o governo suportou parte dos custos dos turistas nos hotéis os hotéis não encerraram porque enquanto que noutras geografias estavam confinados muitos deles se relocaram para a Madeira e fizeram estadias longas nos hotéis e foi a partir daí que muitos descobriram a Madeira e descobriram o altíssimo valor que a Madeira proporciona valor agregado destino e de outras características e descobriram que um destino de altíssima qualidade estava a ser vendido barato e por isso é que o setor se alavancou e se alavancou também porque muitos promotores imobiliários elevaram a qualidade do produto trabalhamos um segmento mais alto esse segmento é muito importante porque esse segmento é que está também a trazer ou a contribuir para que o valor apercebido pelos clientes que ficam por exemplo nos hotéis sejam hoje clientes de maior rendimento e por isso é que o REF PAR está a aumentar o rendimento por quarto dos hotéis porque há um conjunto de propostas de oferta agregada de elevadíssimo valor que tem de facto puxado o setor para sempre eu gostaria de dizer que este posicionamento ou esta estratégia que tivemos em 2020 e todos os apoios os instrumentos que mobilizamos foi muito relevante para os dois anos que lhe seguiram em 2021 nós temos dados recentes da Direção Regional de Estatística e do Instituto Nacional de Estatística que as nossas empresas em vários indicadores económico e financeiro estão no verde o número de empresas cresceu o volume de negócios cresceu é maior de sempre o valor acrescentado bruto é o maior de sempre os resultados líquidos também o reforço dos capitais próprios ou os excedentes brutos de exploração o que significa que perante uma adversidade e um constrangimento muito forte nós soubemos aproveitar oportunidades e por isso a economia este ano vai crescer acima dos 7% nós vamos ultrapassar este ano o produto interno bruto de 2019 que tinha sido o maior de sempre 5,1 mil milhões este ano vamos chegar seguramente aos 5,6 mil milhões temos a população empregada maior de sempre com 125 mil e 200 pessoas e a população desempregada inscrita no centro de emprego mais baixa dos últimos 3 anos se não tivéssemos feito antes e aplicado as políticas corretas com certeza que não tínhamos chegado a esta circunstância e por isso aqui chegados e que devemos restar os bons indicadores que temos há obviamente um horizonte de 2023 obviamente um horizonte com riscos provocados pela inflação e a inflação arrasta a taxa de juros para cima enquanto tivermos estes níveis de inflação as taxas de juros não vão descer e vão continuar a subir até infletir a curva da inflação o que esperamos é que este cenário se possa infletir na decorrência de 2023 e naquilo que se lhe oferecer uma trégua um armistício na guerra na Europa as nossas maiores preocupações residem precisamente sobre isso e os efeitos negativos que esta guerra está a provocar por exemplo no agravamento dos custos energéticos com os combustíveis e também com os cereais onde nós dependemos muito dessas geografias não quero com isto assustar-vos mas cabe às empresas estarem precavidas daquilo que pode acontecer em 2023 sendo certo que nós sempre ultrapassamos as adversidades com tenacidade e capacidade de superação mas o António Abreu pediu-me que enumerasse alguns dos aspectos da atratividade nesta rota ou na madeira na rota do investimento imobiliário para durar minhão que vou repetir alguns que o senhor presidente enumerou ainda há pouco mas queria apenas deixar aqui sete notas para mim para nós um valor muito importante de base é a estabilidade governativa a estabilidade governativa gera confiança a instabilidade governativa é fugir entre investimento e por isso o senhor presidente ainda há pouco dizia nós aqui não somos socialistas não nós somos um governo liberal na economia nós acreditamos que as empresas os investidores são o maior veículo para gerar riqueza e pela ser distribuída equitativamente como aliás foi referido no programa reequilibrar que serve precisamente para amortecer efeitos negativos por via da subida das taxas de juros apoiando no arrendamento e nas rendas financeiras a subida galpante da taxa de juros mas também um governo que olha pelo bem comum que atende as circunstâncias sociais onde é necessário intervir mas um governo que promove o investimento que ouve os setores e que aposta no crescimento uma segunda nota a madeira é um local seguro e um local de bem-estar isto é muito importante que façam chegar esta mensagem com segurança jurídica para quem investe e muitos de vós contactam com muitos imigrantes nossos na Venezuela e na África do Sul perguntem-lhes o que vale a segurança e o que vale a segurança jurídica e muitos estão disponíveis para investir na nossa terra como o presidente referiu é conectividade nós hoje temos 34 operadores aéreos e 90 ligações diretas ponto a ponto a madeira está aberta ao mundo é muito rápido na Europa 3, 4 horas às vezes menos estar na Ilha da Madeira a importância por exemplo da abertura da rota do Funchal para Nova Iorque ou da trabalho que estamos a desenvolver para abrir uma rota para o Canadá onde infelizmente tem 8 meses de inverno e nós temos 12 de verão um bocadinho de primavera também onde há uma disponibilidade e uma atração cada vez crescentes por estes mercados para investirem na Madeira as minhas perspetivas neste setor são de facto muito positivas mas hoje a importância da conectividade digital não é de menos importância diria que o setor da construção da promoção e do real estate combinado com a pandemia e o aceleramento do mundo digital tem sido um mar de oportunidades e vejam o sucesso de um projeto que nós lançamos durante a pandemia dos nómadas digitais já passaram mais de 6.600 nómadas desde março de 2021 temos uma plataforma de inscritos com cerca de 15.500 no topo destes estão cidadãos norte-americanos 2.200 que fazem uma estadia média na Madeira de 3 meses 3 a 6 meses que preferem estar em pequenas localidades aliás o projeto piloto nasceu precisamente na Ponta do Sol e que tem polverizado a ilha e que tem ajudado muito essas economias locais estamos a falar de gente de altíssimo rendimento que anda t-shirt e mochilha às costas mas que muitos deles ganham 20, 30, 40, 50 mil mulheres primeiras youtubers programadores designers financeiros arquitetos investigadores e que colocaram a Madeira no top 10 mundial dos melhores destinos para trabalhar remotamente uma oportunidade que nós abraçamos de uma forma muito inteligente o investimento que estamos a fazer na saúde é um fator de atração como o Sr. Presidente disse também nós estamos a construir um hospital que é um hospital de excelência há aliás há um projeto a ser desenvolvido entre a saúde e a economia duas áreas que se casam bem com 56 universidades mundiais e 44 centros de investigação nós vamos transformar este hospital num hospital de excelência com a melhor tecnologia do mundo primeiro hospital universitário com uma incubadora de desenvolvimento de software na área da saúde para termos os melhores equipamentos com os melhores profissionais e as melhores terapias veja uma oportunidade por exemplo de um cidadão norte-americano poder fazer uma estadia na Madeira em que fica num hotel em que faz uma cirurgia ambulatória ou faz uma cirurgia programada é um preço muito mais acessível fazer nos Estados Unidos e é uma oportunidade para cá estar para conhecer a ilha e para investir mas temos hoje uma baixa fiscalidade nós temos a mais baixa fiscalidade para as empresas e dez mais baixas fiscalidades para os particulares hoje é relevante uma empresa estar sediada fiscalmente na Madeira há um conjunto de instrumentos importantes para a fixação mas também beneficiam os trabalhadores dessas empresas porque pagam muito menos impostos os instrumentos da atração e da atratividade fiscal que são muito importantes o Centro Internacional de Negócios o regime de residentes não é habitual o novo código fiscal de investimento que vem aí e é muito atrativo e nós ouvimos os senhores sobre essa matéria eu também concordo com o Dr. Paulo Caiado eu acho que devíamos deixar de chamar Golden ou Viste Gold e devíamos manter uma coisa muito simples que é uma autorização de residência para investimentos e muito lamento porque o Governo da República só se lembrou de apocar este instrumento quando servia Lisboa e Porto porque foi um instrumento muito importante combinado com outros dois que foi a reforma do arrendamento habitacional e comercial e o regime jurídico do alojamento local os Viste Gold ou as autorizações de residência para investimento combinado com as políticas municipais na definição de áreas de realização ebana e os seus instrumentos permitiram ter cidades hoje muito mais apresíveis com valorização de património e que permitiu também muita gente a rendimento numa crise muito grave em que ficaram desempregados e poderam rentabilizar os seus imóveis e hoje temos um parque habitacional absolutamente notável e portanto o país não serve quando serve Lisboa e Porto e quando nós queremos descentralizar um investimento que é muito importante para a Madeira querem dar cabo dele eu acho que este instrumento deve ser utilizado nas regras que estão definidas mas não pode ser extinto este instrumento porque este instrumento não é um instrumento meramente como algumas pessoas pensam para ah isto é um instrumento que são os malandrões e que utilizam compram um apartamento de meio milhão ou de um milhão de euros ou que fazem um depósito numa conta bancária para obter uma autorização de residência isto é um instrumento importante para nós captarmos talento para nós termos investigadores em Portugal para nós termos gente na área da cultura para nós termos gente altamente qualificada a trabalhar em Portugal a criar valor a partilhar as suas experiências com as nossas empresas na área científica na área tecnológica na inovação no mundo digital que hoje é absolutamente transversal a todas as áreas do conhecimento e para terminar porque também já ultrapassei os quatro minutos há uma questão que é muito importante ninguém consegue fazer nada de jeito se não trabalhar em rede se não partilhar conhecimento partilhar conhecimento cria valor e nós hoje felizmente temos na Madeira instituições que trabalham em rede e que são instituições que nos devem orgulhar a Universidade da Madeira uma Universidade de Excelência na área tecnológica mas também na área da saúde na engenharia na economia os profissionais que saem da Universidade da Madeira têm muito valor então na área tecnológica todos têm emprego trabalho garantido e muitos de nós até temos a exportar talento a Arditi está a desenvolver projetos na área tecnológica absolutamente inovadores um deles de drones com as que força aérea portuguesa a Startup Madeira a Invest enfim as pessoas hoje interessam-se muito também nos locais onde vivem por aquilo que nós temos nós somos um povo absolutamente espetacular hospitalar temos uma gastronomia ótima uma ilha como a que há dias fiz em que fui dar um mergulho de manhã e à tarde fui ao Pico Ruivo onde é que se pode fazer isto onde é que a gente pode fazer isto em tantas geografias no outono adentro ir ao mar ir ao cume da montanha mais alta da região estar numa ilha segura é prazível quanto é que vale o valor do bem-estar e da segurança é isto meus amigos combinado com todos os instrumentos com todas as instituições com o nosso capital humano com a nossa inteligência com a política certa que seguramente nós vamos em frente seguramente também vamos ultrapassar e superar estas adversidades e aquilo que eu peço como comecei é que este setor muito relevante que eu respeito valorizo e de quem sou amigo de muitos que continuo a contribuir para o desenvolvimento para o crescimento e para a força da nossa região muito obrigado neste encontro é também nosso convidado o presidente da delegação da madeira da ordem dos economistas doutor Paulo Pereira e vai abordar o mercado imobiliário na madeira bom dia já vos explico bom dia a todos Bom dia, Sr. Secretário. Bom dia, Sr. Presidente da APMI. Bom dia a todos os secretantes convidados. Já vais estar maus com esses bons acabamentos. Não vem aqui, mas o público tem a descer nos seus dois andares. Então eu pus o copo no chão, só também tinha uma pequena armadilha e pronto, já comecei derramando a água, metendo água, que é uma especialidade também, que me é bastante reconhecida. Em primeiro lugar, queria aproveitar para agradecer o convite da organização para, uma vez mais, a Ordem dos Economistas ter a oportunidade de contribuir, que é aquilo que pode fazer, que é com algum racional económico, alguma análise de dados naquilo que é a sua área de expertise, dos seus membros. E é isso que nos desafiaram, para que fizéssemos uma apresentação algo quantitativa do que é o mercado e tentarmos chegar aqui algumas conclusões em conjunto daquilo que é e que está a acontecer. Tudo aquilo que foi já dito anteriormente poderá ser aqui repetido, com algum suporte de números, que também ajuda-nos às vezes a fortalecer, mas como eu conversava ainda há pouco com um colega nosso aqui, que está cá no painel, muito do empirismo que se sente nos últimos anos, no dia a dia, foi sendo confirmado, à medida que se trabalhavam os números que passo a apresentar, de uma forma que tentarei não ser maçuda, que sempre os números são maçudos, que não seja muito trapalhona, que é, e que não esgote os meus quatro minutos, que foi uma novidade também dada do PNOR. Vamos falar um pouco, dividirmos esta apresentação em quatro áreas. A primeira é, vamos tentar mostrar alguns dados reais daqui da região, como alguns daqueles que nós entendemos que contribuem, juntamente com todos os outros qualitativos e também que podem ser quantificados, que foram também referidos, desde segurança, clima, tudo aquilo que nós sabemos, etc., que nós sabemos que a Madeira oferece, mas tentar mostrar a quem vai investir, ou pensa em investir, ou pondeira em investir, o que é que é a Madeira, em alguns dos seus dados, de uma forma também que não me fazia muito no assunto. A Madeira é uma região ultraperiférica, da União Europeia, a zona euro, em que não é uma zona rica, pelo contrário, tem também uma zona não rica de um país não rico, para não afundir ninguém da mesma zona, e isto determina que tínhamos um histórico de rendimentos per capita médios, em que as da Madeira são as azuis, em Portugal média de rendimento per capita, a vermelho, e per capita, a verde, a Europa dos 27, a números de 2020, porque saiu o aumento, e a questão da zona euro maior, o que se nota claramente, a disparidade, independentemente do ano e dos acontecimentos, 2020, porque voltam a subir, os dados voltam a 2020, porque começam todos a subir, esta grande disparidade, em que a Madeira e Portugal se encontram face ao rendimento médio disponível, para não pôr aqui os Estados Unidos, mas para na zona onde nós nos encontramos. A Madeira tinha, a final de 2021, cerca de 251 mil habitantes, repartidos pelos 11 concelhos, e então, em termos populacionais, aquilo que nós, em alguns fóruns, designamos de Big Four, são claramente o Funchal, Câmara de Lobos, Mexica e Santa Cruz, que têm mais população, e consideram grande parte da mesma, e depois, como veremos adiante, é onde grande parte do movimento imobiliário se desenvolve e se tem desenvolvido. Temos, as zonas do norte da ilha têm uma grande lacuna em termos de população, temos, em especial, o Porto Menino, com o Porsoente, mas todos, mesmo Santana e São Vicente, mostram que o norte tem muito menos população que o sul, e, mesmo no sul, está concentrado naquela faixa entre Câmara de Lobos e Santa Cruz. E... Mexica. Desculpa. Evolução demográfica, um pequeno reminder do que tem acontecido, desde 81 até 2020, e algo... Isto não... Algo que nos quer dizer, nossa população teve uma grande recuperação ali, grande, mas enorme, reforma de recuperação, nos anos do boom da anterior, no anterior boom da euforia, exuberância irracional na altura, como classificava o presidente Greenspan, com a GFC, ou a crise das dívidas públicas, que é porque a seguiu, e com todas as consequências, cá na região de Campo de Madara, coincidência ou não, porque os processos demográficos também são muito longos nas suas consequências e causas, a população da Madeira tem vindo a cair significativamente. Há um estudo, na veste de sopa, do INE, de 2020, de início de 2020, em que provei três cenários, vei que a população portuguesa estava aqui, como já fica a referir, na Madeira tem um comportamento também do género, não se importam muito com isto, mas isto está tudo no Instituto Regional de Estatística, mas traçam três cenários para a população da Madeira, e nós linearizamos estes cenários. Temos um cenário baixo, o médio e o alto, para a evolução prevista da população. Eu não vou colocar em questões de opinião, porque estamos tão longe dos anos, mas já está, a tendência é de queda, em qualquer um dos cenários, e nós todos, na nossa vida, colocamos tanto, estamos fazendo umas médias, então os economistas gostam muito de fazer umas médias, então vamos nos pôr no laranja, meira coincidência, escolhida pelo Excel, e não por mim, e o azul por baixo, também foi o Excel, que escolheu, não fui eu, que escolhi. Mas vamos nos pôr aí, temos aqui uma situação, em que a população está a caíra, numa altura em que as taxas de juros, estão dentro de uma coerência louvável, dos bancos centrais, provocaram a inflação, que não existiram, e as taxas de juros nunca iam subir, em dezembro do ano passado, e agora não estão a subir, à velocidade da luz, para níveis muito baixos, face à inflação, e na minha opinião, pessoal, e de algum do mal, de economistas, com quem mais me identifico, com o raciocínio, acreditamos que as subidas das taxas de juros, estejam a atingir o seu limite, deve haver mais uma ou duas pequenas subidas, para inglês ver, eles veem, eles estão fora, do BCE, nós sentimos, mas muito longe da inflação, porque o nível de dívida dos Estados Europeus, das famílias e das empresas, não comporta este nível de taxas de juros. Portanto, o que vai acontecer, é entre uma opção, entre ter dor, na economia, termos lá uma pancada, com dor ou sem dor, e vai ser sem dor, que é com a inflação, ou seja, vamos conviver, com uma inflação maior, do que a que temos nos últimos anos, e o processo de inflação das taxas de juros, há de vir em breve, após mais uma ou duas subidas, mas a taxa de juros, tem uma grande influência de imobiliário, por isso é que ela vem para aqui, e relembro, entre as duas mais óbvias, tem a ver com rendimentos estáveis, das populações, com os preços, com as taxas de juros a subir, os empréstimos têm um grande peso, na forma como pessoas adquirem as suas habitações, e então significa que se a taxa de juros sobe, a prestação sobe. Se o preço não baixar da casa, a prestação sobe. A variável aqui tem que ser o preço, como o preço não está a baixar, porque há factores de procura adicional, mais compensa, ou até adicional procura interna, estamos a criar, criou-se a situação do aumento deste taxa de juros, da inacessibilidade das casas, para os pessoas de baixo rendimento. O outro impacto deste taxa de juros, é a medida que sobe, ficar quieto começa a compensar. Portanto, muitos de vocês têm os clientes que preferem uma yield, um rendimento qualquer, a ter o dinheiro parado no banco, à medida que a taxa de juros vai ficando mais alta, a potência para ficar parada e não investir, aumenta. Mas, os dois impactos negativos que a taxa de juros poderia ter, no mercado imobiliário, mas que na Madeira, eu julgo, que parece-nos, produz-se por causa do outro tipo de cliente, que não, ou que estamos a apanhar nas nossas curvas demográficas da Madeira, não vamos sentir assim tanto. Temos a questão da carga fiscal, que apesar do Sr. Presidente, achar que as outras compensam, e é verdade, porque as pessoas em limite pagam e esquecem, é mais um custo. A Madeira, só para nos relembrar, também aquilo que o Sr. Secretário de Economia referi, mas a Madeira, entre alguns pontos positivos que a Madeira tem, de fiscalidade, tem o IRC, nas empresas, de 11,9 para os primeiros 25 mil, em princípio é aumentar para 50 mil, agora com o novo Orçamento de Estado, a única boa notícia para ser de lá, e de 14,7 para os valores acima daquele montante. Isto para quem tem empresas no continente, sente a diferença. A Câmara do Funchal não tem isento de derrama, é uma política bastante agressiva da Câmara do Funchal, as outras câmaras podem ou querem segui-la, é uma ferramenta de competitividade. O MI está à taxa mínima nos 11 concelhos da RAM, não era assim há uns anos atrás, porque fruto do ajustamento do PAEF, no Fundo Fiatroica Dupla, nós tivemos alguns concelhos que tínhamos que estar acima, e isso é aquela velha história que quando gastam demais, acabamos sempre pagando, e na altura estávamos a pagar os imis mais altos, à custa dos devanejos de antes. As câmaras da Madeira têm alguma liberdade para ter algumas políticas diferenciadas em taxas. destes quatro vectores entre demografia, rendimento, fiscalidade e taxas de juros, criava-se que isso aqui é uma situação que o não aumento da produtividade não permite que haja aumentos significativos do rendimento dos locais. Isso como o Sr. Presidente referiu de outra maneira. E a partir do momento que não há esse rendimento visível e tão claro sem ser o decretado, os imóveis passaram fruto daquele efeito que era um pedacinho como vamos ver do gordo que entrou na banheira também sou gordo por isso posso falar assim sem ferir de sete de debilidades tínhamos uma banheira tínhamos um mercado com determinado nível de água e entrou uma pessoa com muito volume nessa banheira que são os estrangeiros e o nível de água subiu que é o preço veio um fator externo que foi pessoas com maior rendimento que os locais como vimos só na Europa são quase todos e puxaram o nível dos preços imóveis para cima criando simultaneamente a sensação que já estava a ouvir falar muito no continente do que a innecessabilidade das casas para os locais corredivamente aqui abaixo dos locais isto aqui é todos os anos atrás era muito mais colorido porque o IMI não era não era o mínimo em todos os concelhos da região da Amadá o ECO fez um estudo da semana passada com o INE em que em que coloca mediu a capacidade e a taxa de esforço e a alteração gravemente das taxas de esforço das famílias no ajustamento ao rendimento que cada cidade com mais de 100 mil habitantes tem e com o preço médio que os imóveis têm nessa 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 cidade e a região autónoma da Amadá passou de uma taxa de esforço média que em 2020 bastava de 20% ou seja uma família pagava em média 20% para poder ter uma casa que era uma casa com 100 metros quadrados a um empréstimo a 30 anos com uma hora e agora 12 meses e com o spread de 1,1 em cada uma destas cidades porque os preços variam nelas e os rímenes também variam nelas e a Madeira passou de uma taxa de esforço uma família madeirense de uma taxa de esforço de 20% para 36% dois efeitos aqui e o aumento das taxas de juros e o aumento dos imóveis uma pressão enorme sobre o poder de compra dos locais aconteceu no resto do país o Algarve foi o maior por isso está lá em cima Lisboa mas a Madeira subiu muito por isso os imóveis e uma das taxas de juros e na ótica dos locais como os rendimentos não aumentaram taxa de esforço disparou outra forma de ver aqui a situação a prestação média da Madeira passou o rendimento médio teve que ter uma casa que tínhamos em 2020 pagava-se ai, mas desculpa a minha letra é terrível era preciso o rendimento médio maior no fundo a conclusão era então o rendimento ajustado teve que disparar teoricamente para se poder ter a mesma casa o que ele é teórico porque não está a acontecer no mundo real o que está a acontecer é que a casa está a ficar menos acessível ao local por outros motivos já vimos os capitais próprios necessários para adquirir uma casa na Madeira então passaram também passaram para 50 mil euros ou seja em média aquela taxa que o banco para ir às famílias para poder ajustada ao preço do mercado dos rendimentos para poderem manter os tais 20% a família média tive que aumentar a entrada para 50 mil euros para estar nos 20% tive que aumentar a minha teoricamente a minha entrada se não estou fora do pedido de compra nesta localidade agora vamos assim à parte dos números sem vos querer muito maçar não vamos visitar muitos números em pormenor apenas tentar descobrir aqui algumas tendências os fogos licenciados faltam-nos os de 22 em questão obviamente temos alguma conclusão sobre isto a tendência o pico dos licenciamentos foram nos anos antes de 2008 os profissionais do setor estavam nessa altura a operar lembrou-se perfeitamente houve uma quebra grande e uma retoma que se tem sentido tal empiricamente e que em 20 de hoje é um número muito superior a nível visual é isto que aconteceu no nosso mercado em termos de licenciamento de fogos nas principais tem aqui as big four pois tem as calheta e ponta do sol que são muito faladas pela questão da construção para turistas só que não se vê praticamente no gráfico elas ocorrem são relevantes para quem faz o negócio mas não elas estatisticamente são irrelevantes na análise as Machico Funchal Câmara de Lúbos Machico e Santa Cruz claramente estão a recuperar mas para níveis um pedacinho abaixo como se pode ver dado o que acontecia nos anos pré GFC Great Financial Crisis que é assim que se chama em inglês Edifícios na Madara temos cerca de 90 mil 91 mil edifícios na Madara eu não sei pôr aqui o projetor de luz 90 mil e a distribuição e a distribuição nos concelhos não acompanha muito a questão da população é o Funchal Câmara de Lúbos Machico e Santa Cruz sendo que e vamos evoluir assim mais para a frente isto são os aleijamentos familiares ou seja temos os edifícios pois temos os aleijamentos familiares que são mais os edifícios pois distribuem-se em mais unidades um prédio tem mais do que uma unidade às vezes e então o que temos na questão da residência habitual o sazonal ou vacância dessa 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 desse imóvel por localização geográfica o que é que concluímos concluímos também onde há mais os imóveis onde há mais residências habituais são novamente naqueles quatro concelhos do total de cada uma das gamas seguem praticamente as regras da lógica o que é que acontece cada um daqueles 100% é das líneas habituais o Funchal tem 43,19% tem das sazonais 22% e das vagas 38% ok das suas mas se nós formos daquela característica das vagas mas tem piada que a Quileta e o Porto Santo já têm um peso também de casas vagas e do sazonal maior do que acontece pela lógica porque são zonas de casas de zonas que nós sabemos que são que são casas para que as pessoas vivem lá secundariamente às vezes não é comparativo olhar para estes números de habitações vagas e ficar chocado no Porto Santo ou na Quileta porque elas são muitas delas estão vagas príncipes de compro-nas para usá-las muito menos vezes ou secundariamente a mesma lógica relativamente ao concelho dentro do concelho 18% das casas da Quileta estão vagas e no Porto Santo 19% que são carbassers isto não é desperdício não se pode ter uma conclusão de dizer a solução era ocupar estas casas ou pelas no mercado elas estão no mercado têm uma utilização que nós locais pois é que às vezes o act local é muito importante é percebemos aquilo não é comparável com o que se passa no Porto de Muniz apesar dos números serem idênticos são realidades completamente diferentes um é voluntário outro é que se calhar não há dinâmica e nem interesse em viver em viver lá portanto de todas as casas da região familiares 73% então são regências habituais 13,93% são do sazonal e 13,72% são vagas em que o funchal parecia que tem muitas casas vagas têm apenas 5% das casas do global da Madeira é que estão vagas e estão vagas por algum motivo ou também são de imigrantes que é um fator importante na Madeira que temos que ter isso em consideração quando se faz essas análises que elas estão vagas porque os imigrantes compram-nas e muitas vezes não as dão porque também é novo o fenómeno do AL e todas as questões foram aqui já levantadas e outras com o rendamento de longa duração às vezes parece que não é incentivador partir para ele é uma atitude racional então temos aqui o ranking comparando onde é que estão os edifícios e os alojamentos familiares a diferença curiosa recebe a mesma praticamente a mesma lógica edifícios e alojamentos familiares a diferença é que são prédios com um ou mais apartamentos Funchal Santa Cruz Machico e Câmara de Lobos é onde estão os apartamentos daí o RAS servem mais comunidades de alojamentos familiares nesses edifícios do que nesses concelhos do que edifícios tentarmos validar a lógica da população face no fundo o que interessa mais aqui são os quatro comparamos em que se compara a população em cada um daqueles concelhos com o número de alojamentos disponíveis e de edifícios e não foge muito com exceção da careta porque os big numbers vão diluindo e aquele efeito que se fala muito e tem todos vocês têm funcionado muito o lado do oeste da ilha tem muitas transações tem transações de valor anormal provavelmente inédito para aquilo que se praticava mas curiosamente não tem mais alojamentos do que população claramente por causa da questão dos adquirentes estrangeiros mas tem tudo uma normalidade dos edifícios do norte da ilha que tem muito mais edifícios disponíveis do que população porque é um problema se no continente há a questão da literalização da população na Madara é vir para o sul por muitos incentivos que se queram ter e que já vão ser as estradas mas parece que continuam a preferir estar mais o sul se calhar pelo famoso tempo que na final não são os estrangeiros que gostam e também está perto das centralidades e perto das tomadas de decisões e das soluções se calhar em vez de se baixarem 70 euros por mês o IRC às empresas mandássemos uma secretaria para o norte íamos ver se as coisas mudavam o número de transações algo mais recente conseguimos encontrar a nível de data de informação nos últimos trimestres criamos então uma média nas transações a nível nacional e da região só para percebermos a tendência da evolução de baixo para cima nos últimos trimestres o crescimento tem vindo a acontecer quer no continente quer na região na região aceleradamente a níveis de dois dígitos o crescimento do número de transações temos ali uma média das transações até ao longo deste período só para servir de guia e os últimos dois anos ano e meio estamos acima dessa média validando tudo aquilo que empiricamente vocês sentem e os profissionais daqui da região e vamos falando todos muitos do setor que está a acontecer essa recuperação desculpa vou aqui se não derramar nada então temos aqui agora em termos de valores é uma média e a média tem sempre este problema de ser como se eu for jantar com a minha mulher como se comer um frango e como o frango ela só olha é em média que comemos comemos meio frango cada um mas é uma métrica é uma métrica e então a média nacional em Portugal diz pouco face se usarmos aqui data de Porto e Lisboa teríamos acesso a outros números completamente diferentes mas a média o valor médio das transações das transações na Madara e da região tem vindo a acompanhar historicamente a média nacional nos últimos trimestres sendo que parece que recentemente a Madara passou para um patamar a confirmar e vamos concluir isso porventuramente no fim já estamos a descolar da média nacional ou seja transações médias na Madara estão claramente a crescer em valor médio face àquilo do continente nós temos mais a aproximar ainda mesmo do valor médio do que se passa nas grandes metrópoles do continente do que daqueles que eram os nossos companheiros de infortunio no resto dos retantes do restante país temos aqui alguns dados entre um metro quadrado no funchal Portugal como um todo região autónoma da Madara e funchal e concluímos que o funchal dentro de nós se a Madara está na média nacional e começa a descolar o funchal já há alguns anos que descolou ou seja da média nacional o funchal já é um lugar mais caro ao metro quadrado que o que se passa com a média do continente porventura bastante abaixo do que se pratica ainda em Lisboa e Porto se termos cá eu não estourei provavelmente mas quem estiver cá para o ano com o doutor Paulo Caiado quando tiverem a fazer a análise com a data de 22 estes números vão mudar sim efetivamente e o grid vamos aumentar muito muito mais a linha verde aqui por tipologia no funchal também a mim não sou um grande analista do setor portanto mas faz algum sentido que as tipologias de maiores dimensões o preço mato quadrado seja inferior às de menores dimensões mas a tendência praticamente em todos eles foi de subir ou seja o preço médio na vermelha o azul é o total do preço médio a vermelha é do T0 ou T1 o T2 é verde o T3 é roxo e o T4 é azul e nós temos o comportamento de subir vem confirmar novamente aquilo que empiricamente se sente há uma recuperação das transações a preços médios de metro quadrado maior isto aqui esqueçam isto é só uma base para parecer que custa muito trabalho e que deu mas vamos agora comparar o que é o metro quadrado adquirido por nacionais em Portugal Madeira e Funchal por locais e por estrangeiros e por elementos da União Europeia nestes três lugares ou seja em média o comportamento tem o volume de ano então de todos confirma-se aquela tendência Funchal está mais caro que a média da Madeira e a média da Madeira está mais alta que a de Portugal incluindo estrangeiros de todo o género se nós considerarmos estamos a falar sempre atenção eu não fui claro de início uma vez mais nós estamos a falar sempre aqui em alojamentos familiares há uma parte muito importante e vocês sabem isso melhor do que eu que a parte comercial do real estate não está a ser considerada nesta apresentação tudo o que aqui está a ser falado é alojamentos familiares é habitação porque há uma grande componente real estate que é comercial real estate e outros que não estão a ser mensurados neste estudo é importante nós temos isso em consideração então consoante o domicílio fiscal do comprador ele desculpa já não tem os quadros isto isto são os nacionais a comprarem ok o que é que acontece no Funchal o de cima Madara a média a meio nacional o Funchal o Madeirense tem vindo a pagar mais por metro quadrado que a média nacional o Funchalense muito mais aquilo dali ao fundo já em 20 no último trimestre já no segundo trimestre não sei se a tendência que é o Madeirense estar a deitar a toalha ao chão não sei só a tendência que sobe poderemos ver quando temos mais elementos para o ano quando olharmos para trás é que vamos ver se a descida do preço médio é uma coincidência isto é só um trimestre ou se é uma tendência isto aqui vai muito nos altos e baixos porque há falta de data mas isto é o estrangeiro a comprar a vermelho a média preço médio comprado pelo estrangeiro em média em Portugal a roxo o Funchal e a verde a média da Madara o que se pode ver é que a tendência dos estrangeiros estão a comprar cada vez mais caro aproximadamente da Madara a época das pechinchas a época das pechinchas parece que já acabou a tendência é irmos nos aproximando daquilo que o mercado está a ficar mais maduro no continente a Madara começa a ser percebida pelos estrangeiros a percepção entra o tal fulano na banheira por isso tende a subir e já é uma confirmação já é uma confirmação e há de com certeza quando olharmos para trás novamente ou quando olharmos para trás vamos ultrapassar e o Funchal já o ultrapassou claramente o estrangeiro que já paga mesmo mais do que na Madara do que em média no continente isto aqui vem corroborar isto quase tudo com estas cores todas para se o árvore de Natal também está aí quase a chegar vem apenas confirmar aquilo que o doutor Paulo que aí há do referio e no fundo é a evolução do valor médio são os dados amarelos entre 2009 e 2021 quer de novo quer de stock existente e total isto significa que se em 2009 o valor médio de transação do stock existente na Madeira eram 96 mil euros em 2021 eram 157 em dos novos o valor médio de uma transação em 2009 na Madeira eram 178 mil euros em 2021 220 e 32 mil euros no total comprávamos uma casa em média uma transação média na Madeira era feita por 141 mil euros em 2021 em 2009 em 171 em mil euros em 2021 voltei a dizer quando se olhar para estes dados para o ano e carregarmos 22 o decalage há de ser maior significa no fundo que houve um salto no stock do preço médio da transação de stock existente de casas usadas de 60 63% em 12 anos 31% também nos novos e 21,27 aquilo que o Dr. Paulquer tinha referido stock de usados é uma evidência que foi bastante valorizada ainda bem que os números ainda queremos em nenhum embarazo a nenhuma das partes entre paus valores inúmeros transações também no fundo vem o preço médio das aquisições também tem na Madeira tem vindo a aumentar os comprados por um fora a gente vê aqui os adquiridos por família tem vindo a ficar mais caros e muito iguais à média ou seja o madeirense compra na média parece que o seu limite é estar na média e depois os estrangeiros do resto do mundo e da União Europeia estão a pagar já acima da média que é aquilo no fundo vem confirmar tudo aquilo que vem no fundo que esta apresentação vem tentar adotar isto aqui também vai mostrar que o preço do metro quadrado o comprador do território nacional anda ali nos 99% de 100% do valor da média as aquisições feitas por nacionais o estrangeiro paga cerca de 130% na exceção de números de trimestre mais recentes e os União Europeia e os restantes países fazem a média com o estrangeiro há cerca de quase mais de 25% em média o estrangeiro a transação média adquirida por um estrangeiro em média 25% maior mais car do que o valor superior mais correto falar assim o caro é relativo do que o residente ou nacional paga uma assim divisão também aqui do famoso Golden Visa que temos que concordar que é uma saluidade ao nome eu estive à procura de arranjar um logo para o Golden Visa eram todos horríveis e aquele filme menos horrível de todos e horrível para pôr em cima também acho que sim e o nome não é propício a seguir para as campanhas populistas que se fazem sobre o mesmo e põem de parte de qualquer racional virtuoso que tenha no debate político então na Madeira entre 2016 e dezembro de 2021 foram atribuídos 30 Vich Gold que se estima em 15 milhões de euros nos mesmos e este ano até outubro foram emitidos 7 o mesmo que o ano passado todo as condições foram alteradas o valor mais baixo foi investido em imobiliário de 350 mil euros atenção que tudo isto que nós temos vindo a falar que eu tenho vindo a chatear com isto vai mudar radicalmente porque há uma coisa que está a acontecer neste momento em 2022 que só vai ser captada a posteriori que é a finalização dos projetos que estão a decorrer e que não são mensurados não foram apanhados aqui nós temos aqui temos de nos lembrar que em breve nos próximos meses teremos a conclusão de importantes projetos que vão alavancar todos estes números e então a importância do visto do Gold vai mostrar a sua força só queria não vou-vos massacrar o que já foi mais que dito só queria ajudar aqui a desmistificar um pouco não existem benefícios fiscais associados ao visto do Gold representam uma porcentagem baixíssima das transações quando existiam no Porto e em Lisboa e onde foram descontinuados os preços não continuaram não pararam de subir portanto eles não eram não eram assim tão importantes que era só aquela notícia no pico a Bloomberg deu atenção à questão do potencial de descontinuação dos vistos Gold em Portugal portanto nós temos aqui de correr na Madeira centenas de milhões de euros em projetos baseados nos vistos Gold e depois como dizia Cadias de um convidado nosso numa conferência que fizemos e não sei se é bom mas mantenham a coisa quieta porque é pior que pode haver estas alterações e incertezas fiscais só uma pequena visão de números para o PRR e vou partir então para o final a uma mistura entre aquisição e construção como o senhor como o senhor presidente disse os conselhos que optaram o governo regional optou por fazer construção em alguns conselhos e fazer aquisição ou seja por ser o promotor a fazer e depois a vender ao governo regional o brigo do PRR são cerca de 800 fogos curiosamente ou não estão distribuídos mais ou menos para a porcentagem de fogos para a porcentagem da população parece que faz todo o sentido a Câmara Municipal disse como o senhor presidente do governo também referiu também tem o seu projeto que são mais cerca de 200 fogos que implica não são 200 fogos novos a reabilitação de alguns recuperação e alguns novos uma última palavra para o IFRU o IFRU que terminou foi a primeira o Jessica na Madeira praticamente acho que ela teve um projeto que era o anterior IFRU da Ucrânia o IFRU já teve algum passo de maturidade é um financiamento importante na recuperação já tivemos 18 projetos no IFRU da Madeira temos em causa do tipo de investimento que temos cá na Madeira de recuperação que é muito micro prédio porque não temos aqui prédios grandes como Lisboa e Porto têm em que justifica provavelmente ter uma equipa para fazer o IFRU que o IFRU tem sua burocracia apesar das excelentes condições mas já foi um passo grande e se o Jessica deu origem ao IFRU o IFRU a dar origem a mais alguma coisa e penso que a Madeira vai estar em condições de aproveitar com mais maturidade e mais saber com toda a dinâmica que tem mostrado este setor essa ferramenta e com isto termino e peço desculpa por ter derramado a água por ter-vos maçado e por ter transmitido tantos números para a mesa muito obrigado e bom dia agradeço aos dois intervenientes desta primeira parte para já seguimos para um coffee break de 10 minutos e agradeço que sejam cumpridores na hora para podermos seguir o programa respeitando os horários obrigada e aí Tchau, tchau.